3 maneiras pelas quais aprendi a me livrar do ego Eu costumava me sentir tão distante, sempre ouvindo essa voz mais alta do que o momento. A sensação foi tão surreal, pois agia de maneiras, que minha alma não sentia. Existiam esses sentimentos e pensamentos no fundo, nunca conseguindo sair, a maneira como me sentia por uma pessoa, as emoções que queria expressar. Os pensamentos que tive sobre conversas, tópicos ou ideias permaneceriam profundamente enraizados em minha mente. Em volta pelo medo, eu me sentia como se não fosse digna o suficiente, corajosa o suficiente ou inteligente o suficiente. Eu estava sendo controlada, e a controlar, estava presa no ego. O que é o ego? Eu costumava acreditar que meu ego estava lá para me proteger, me dar um senso de importância e superioridade. Achei que isso me ajudaria a avançar neste mundo, me daria a confiança que sentia falta, e que tanto precisava. Eu escorreguei para um mundo de autoabsorção, incapaz de ver a beleza mais profunda, e o valor dos outros. Os mecanismos de defesa, tentariam perceber falhas nos outros, apenas para me fazer sentir melhor comigo mesmo. O maior problema é que esse ego nos traz dor e tristeza, porque está abusando de nosso verdadeiro eu. É exigente, amedrontador e negativo, não nos permite criar relacionamentos significativos e verdadeiros com os outros. Toda nossa realidade, pode ser obscurecida por essa poluição chamada ego. Libertando-se das algemas. Libertar-se do ego tem sido, uma jornada contínua e difícil. Ensinou paciência com o tempo e compreensão com a emoção. Isso me ensinou a reconhecer que, embora tenhamos recebido e merecido toda a beleza que somos, outros passaram pelo mesmo processo. Compartilhar experiências de vida com as pessoas ao nosso redor nos conecta. Dar sem a expectativa de nada em troca é libertador, e uma ótima maneira de começar a descobrir a emancipação do ego. Servir aos outros com tempo e energia, amor e esperança, empatia e compaixão treina o ego para ficar em silêncio. Minha jornada de pessimista insegura, a otimista eterna foi crivada de diversões, acidentes, constrangimento, caminhos errados e chegadas tardias. Esses solavancos ao longo do caminho, preencheram esta jornada com descobertas, surpresas inimagináveis, avanços poderosos e destinos celestiais. Olhando para trás durante esta jornada contínua, posso reconhecer as principais realizações em meu aprendizado. Se você luta para se sentir totalmente conectado com quem você é, essas etapas podem servir como um guia. 1. Identifique e enfrente os medos por trás de sua máscara. Meu medo mais longo e destrutivo. Eu acreditava que não podia ser amada, não era simpática o suficiente ou atraente o suficiente. Os primeiros sinais detetaram isso, mas meu ego não me deixou confrontar isso. Dediquei meu tempo a perseguir meus medos. Em vez de evitá-los, como de costume, busquei oportunidades de confrontá-los, testar a mim mesma e aprender. Eu me abri para mim mesma e para relacionamentos íntimos de uma nova maneira. Dei amor sem me preocupar que fosse retribuído, vi que não havia nada a temer. Todos nós podemos superar nossos medos, eles irão evaporar quando sob escrutínio. Reúna coragem, identifique os medos, busque-os todos os dias e enfrente-os. Os medos nada mais, são do que mais explicações, para o que está acontecendo. 2. Reconheça a autopiedade, e o fato de ser uma vítima. Minhas histórias sempre seguiram o mesmo padrão, criticando a pessoa, ou o momento que de alguma forma me desafiava, escondendo-se sob a necessidade do ego de ser respeitada. O ego fica zangado, irritado, ressentido, sempre criando uma explicação ruim, que alguém ou algo fora de você está criando seus resultados. Com a ajuda de um querido amigo, destaquei e persegui minha autocomiseração como um caçador. Até que expus meu ego pelo que ele era, reconhecendo quando ele estava apresentando um falso eu. Eu deixo de lado, o fingimento e uma vez que o ego é solto, as asas começam a voar livremente. Somos totalmente capazes de criar as emoções que sentimos, e a perspectiva que temos. 3. Mantenha a postura, não importa qual desafio vier em sua direção. É fácil estar preparado, quando tudo está indo bem. O personagem surge durante os desafios. Aprendi que minhas capacidades completas só são possíveis quando estou totalmente presente, conectada, graciosa, criativa e alegre. O equilíbrio é um estado de consciência a escolher a cada momento. Você pode transformar cada desafio em uma oportunidade, aventura e aprendizado valioso. Receba os desafios, abrace-os, diga sim a eles. Todos nós possuímos um senso de singularidade e individualidade, que merece respeito e gentileza. Somos o espaço silencioso da alma eterna, além de todas as máscaras do ego. Gratidão. Namastê. Existe. 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 Obrigado.